Olha, o BG conversou com a delegada responsável pelo caso do frentista, que foi preso depois de jogar combustível e queimar um cliente. E agora nós vamos ver uma reportagem completa sobre como foi a prisão dele. 24 horas após ter se apresentado na divisão de homicídios e proteção à pessoa, foi preso o frentista Paulo Esperanceta. O homem foi encontrado no bairro Tatuquara, em Curitiba. A prisão é preventiva e isso significa que o frentista deverá permanecer detido até o dia do julgamento. Na data de hoje, ele foi localizado no bairro Tatuquara, em via pública, quando foi dado o cumprimento a esse mandado de prisão. Não houve qualquer tipo de resistência por parte do investigado, que foi encaminhado até aqui para a DHPP para os procedimentos administrativos e posterior encaminhamento ao DPEM, onde ele permanecerá à disposição da justiça. Na última segunda-feira, policiais aqui da DHPP já tinham pedido ao Ministério Público a prisão de Paulo Esperanceta. Paulo se antecipou, compareceu aqui à divisão de homicídios. Só na noite de quinta-feira é que o Ministério Público entendeu que Paulo deveria ser preso. A ordem judicial foi expedida. Policiais foram à casa dele. Paulo não estava lá. A delegada, então, entrou em contato com o acusado por telefone. De forma espontânea, ele procurou a polícia e se entregou. Em interrogatório, ele relatou que houve realmente uma discussão motivada pela chave do veículo que teria quebrado, mas que não foi ele que quebrou aquela chave. Ele teve uma discussão com a vítima. O investigado relata que a vítima foi para cima dele na tentativa de agredi-lo e que, para se defender, ele teria jogado combustível na vítima. Em momento posterior, ele relata por estar passando por problemas pessoais, teria perdido a cabeça e ateado fogo na vítima, empreendendo fuga logo na sequência, com medo do que poderia acontecer com ele naquele local. Após ouvir testemunhas, a polícia encontrou contradição no depoimento do frentista. Paulo disse à polícia que a vítima, Caio Murilo, teria partido em sua direção e que ele agiu em legítima defesa. Já testemunhas e as imagens mostram o contrário. Nas imagens, fica claro que, além de atear fogo no corpo de Caio, o frentista ainda corre na direção da vítima, com o corpo em chamas. Em um momento ofendi a pessoa dele, em um momento xinguei, apenas cobrei o que ali era por mim de direito, que era a chave do meu carro, porque eu estava indo trabalhar, parei ali para abastecer para ir trabalhar. E, em questão de segundos, ele pegou a bomba, jogou o combustível contra mim e foi em questão de segundos também e acendeu o esquerdo. E daí foi tudo o que aconteceu. Caio segue internado no Hospital Evangelico em Curitiba. Durante depoimento à polícia, Paulo Esperanceta se mostrou arrependido. Contou a delegada que investiga o caso, que atravessa um momento difícil na vida e problemas pessoais naquele dia fizeram com que Paulo perdesse a cabeça. A princípio, ele responderá por essa tentativa de homicídio qualificada com o emprego de fogo, porque o crime mais grave absorve os outros menos graves que vieram acontecendo na sequência, por exemplo, eventual omissão de socorro, já que ele deixou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio à vítima. Foi decretada prisão preventiva, a qual não tem prazo. O inquérito policial deverá ser concluído já nos próximos 10 dias, aguardando apenas a juntada de laudos periciais, prontuários médicos, para o relatório final e encaminhamento à justiça. Paulo Esperanceta não tinha problemas com a polícia até então. Trabalhou no posto de gasolina por 8 anos. Estava separado há poucos dias. É pai de uma menina. Após ser detido, ele foi conduzido ao sistema prisional. Se for condenado pelo crime, poderá pegar uma pena de até 30 anos de prisão. Meu amigo, minha amiga.